Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tami Tiem e estamos aqui mais uma vez com a aula do ukulele fácil e sem enrolação. Vamos lá? Hoje é a nossa aula 2. Mas para a gente poder começar a aula de hoje, vamos relembrar o que a gente aprendeu na aula 1. Então nós aprendemos duas notas na aula 1, que é a nota de Dó, ok? E a nota de Ré maior. Hoje nós vamos aprender mais duas novas notas, que é a nota de Mi e a nota de Fá. Vamos lá? Bom, como que nós fazemos então a nossa nota de Mi maior? O Mi maior é representado pela letra E maiúscula, ok? Então toda vez que vocês verem essa letra, você já vai saber que é a nota de Mi maior, tá bom? Como que nós executamos o Mi maior aqui no nosso ukulele? Meu vídeo tá invertido, mas vocês fazem aí em cada um na sua casa com o seu ukulele normalmente, ok? Segurando o braço do ukulele com a mão esquerda e fazendo o restante dos trabalhos aqui com a sua mão direita. Lembrando, né? Os dedos, né? Dedo 1, 2, 3 e 4 polegar, apoia atrás do braço do instrumento. Como nós fazemos o Mi maior? Dedo 1, nós vamos segurar na primeira corda do seu instrumento, que é a corda de Lá, na segunda casa, ok? Uma, duas, primeira corda, dedo 1. Dedo 2, dedo 3, dedo 4, nós vamos colocar aqui na quarta casa. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Que jeito que nós vamos colocar na primeira corda Sol, a Dó e a Mi, ok? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, bem pertinho pra vocês verem. Dedo 1, ó lá, casa 2, pula essa casa aqui, coloca o dedo 3, dedo 4 e dedo 5, ó, por mais perto. Desse jeito aqui, tá vendo? Aqui o dedo, pula a casa do lado e coloca aqui. E a nota vai ter esse som aqui. Essa é a nota de Mi maior, tá bom? E a nota de Fá maior, como que nós fazemos? Vamos lá, dedo 1, na primeira casa, nós vamos segurar qual corda? Corda de Mi, ó, Lá, Mi, Dó e Sol, ok? Então, na primeira casa, dedo 1, segunda corda que anota aqui, ok? E depois o outro dedo, ó, lá na outra corda de cima, na segunda casinha. Só isso aqui é a nota de Fá maior, tá bom? E o Fá maior é representado pela letrinha F maiúsculo. Então, toda vez que vocês verem o F maiúsculo, já vão saber que é o Fá maior, ok? Então, vamos revisar de novo a nota de Fá. Na primeira casa, dedo 1, na segunda cordinha, contando de baixo pra cima, sempre, não se esqueçam. Dedo 2, na segunda casa, lá na última corda. Tá jóia essa daqui? A nota de Fá maior e o som do Fá maior vai ser esse aqui. Tá legal? Então, eu vou passar um exercício bem simples aqui, pra vocês treinarem todas essas notas que nós já vimos. O Dó, o Ré, o Mi e o Fá. Lembra daquela primeira batida que eu fiz? Na primeira aula, vocês vão usar essa mesma batida pra treinar essas quatro notas agora, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pro Ré. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pro Mi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pro Fá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Volta pro Dó. Ré. Mi. Fá. Ok? Então, essas foram as quatro notas que nós vimos até agora. Vamos terminar primeiro a tabela dos acordes maiores. Depois que nós fizermos todos esses acordes maiores, eu vou começar a ensinar algumas músicas com essas notas que vocês aprenderam na aula 1 e na aula 2. E vamos ter aí a aula 3, onde eu vou encerrar essa tabela de acordes maiores com as três últimas notas da tabela, que são Sol maior, Lá maior e o Si maior. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu fiquei mais pertinho pra vocês enxergarem bem, porque às vezes fica difícil olhar de longe. Então, é importante chegar bem próximo mesmo pra vocês verem exatamente o dedo que usa. Então, essa foi a aula de hoje. Aprendemos a nota de Mi e a nota de Fá maior. Então, agora vocês sabem quatro notas da tabela dos acordes maiores no ukulele. Tá bom? Não deixem de curtir. Não deixem de comentar. Compartilhe esse vídeo aí com os amigos, com quem você sabe o que quer aprender o ukulele. Deixe aí seus comentários sobre o que vocês estão achando das aulas. O que vocês gostariam de aprender também, porque eu acho que isso é legal. O tipo de coisa que vocês gostariam que eu ensinasse aqui pra vocês. Isso me ajuda muito a saber como eu posso fazer os próximos vídeos. Tá bom? Se tem alguma música específica que vocês têm vontade de aprender a tocar no ukulele também. Quando eu estiver ensinando as músicas, eu posso estar aí atendendo alguns pedidos e estar fazendo alguns vídeos específicos dessas músicas aí. Tá joia? Então, não esquece de curtir. Compartilha. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.